Tchau, Tchentani! Esse é um vídeo diferente agora. É um vídeo da cerveja que o meu amigo Rafael de Florianópolis fez. Ele fez uma vase utilizando o extrato de malt líquido da maltessência. Teve algumas complicaçõezinhas aí, bem pouquinhas de fermentação por causa de temperatura, mas que foram solucionadas aí tranquilamente. Então, esse vídeo vai mostrar ele com a fermentação e já direto à prova da cerveja que ele fez. Parabéns, Rafa! Esse aqui é o início da fermentação da cerveja do Rafa de Florianópolis, uma Weiss Beer, com o extrato de malt líquido da maltessência. E ele não estava conseguindo a fermentação. Ele tinha colocado dentro de um cooler, mas também tinha colocado aqueles gel para manter a temperatura mais baixa. Então, não ia fermentar mesmo, a leventura estava dormindo. Então, ele tirou o gel e aí começou a fermentação normal. E aqui, depois dos sete dias, a fermentação já estacionada, veja que não tem mais nenhuma bolha. Então, é só... ou você leva para a maturação, que é opcional, ou você já envasa. Ele preferiu envasar direto. E aí, esperou quase duas semanas aí. E... bora beber! Vamos lá, né? Cervejinha feita. Com a ajuda do Caio, nosso amigão. Canal A Birra Mia. E aí? 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 Top. Uma vaiz. Ficou pronta. Cervejinha. Com a ajuda do nosso amigo Caio. São Paulo. Aqui no Sul, a gente teve algumas dificuldades no quesito fermentação. No quesito maturação. E no quesito prime. A gente conseguiu resolver aí com algumas dicas e consultas aí do Caio. E eu acho que o resultado ficou bem satisfatório, vamos dizer assim. Essa aqui é uma vaiz. Errei um pouquinho ali, mas tá aí. E é isso.